Olá amigos e hoje nós vamos fazer uma descrição de um vídeo científico da área de física e para isso nós vamos observar um vídeo que vai apresentar um documentário um pequeno documentário que vai mostrar vários nuances da física e para isso nós vamos descrever conceitos de física presentes no vídeo utilizando uma metodologia científica observando cada parte dele o que ele pode contribuir com o nosso conhecimento de maneira que a sua atividade vai ser avaliar os conteúdos de física apresentados no vídeo ok então nessa posição observe bem o vídeo o documentário a atividade e utilize a sua física para descrevê-lo após o vídeo iremos mostrar como isso deve ser feito de uma maneira geral e os tipos elétricos e as necessidades de energia elétrica dos aparelhos que usamos são muito diversas os equipamentos industriais consomem muito mais do que os aparelhos domésticos estes últimos são alimentados por uma tensão de poucos volts fornecida por pilhas quando são portáteis ou por uma caixa de alimentação ligada à rede elétrica esta caixa de alimentação tem por função transformar a tensão alternada da rede numa tensão contínua de nove volts um transformador diodos um condensador e um pequeno circuito integrado possibilitam a alimentação elétrica a primeira etapa é a transformação da tensão alternada de 240 volts da rede numa tensão também alternada de 12 volts esse é o papel do transformador as variações do campo magnético criadas pela tensão alternada do primário produzem no secundário uma tensão reduzida proporcional ao número de espiras graças a um transformador cujas bobinas são adaptadas atenção alternada de entrada de 240 volts é reduzida para 12 volts no secundário é preciso retificar essa tensão para torná-la contínua essa é a função dos diodos com efeito um diodo colocado no circuito elétrico faz com que a corrente passe num único sentido se pusermos dois diodos no sentido e dois no outro obteremos uma corrente sem interrupção a corrente alternada foi retificada a corrente obtida é agora contínua mas apresenta irregularidades na corrente da rede essa mudança ocorre 50 vezes por segundo ela é imperceptível a olho nu essas irregularidades são atenuadas por um condensador quando a tensão na saída dos diodos aumenta o condensador se carrega ele se descarrega na lâmpada quando a tensão diminui o condensador serve de reservatório mas não se descarrega completamente a cada alternância os diodos e condensadores não bastam quando o aparelho eletrônico que recebe a energia elétrica é sensível a pequenas variações de tensão estas podem produzir efeitos indesejáveis por isso a maior parte das caixas de alimentação tem também um circuito integrado regulador entre o condensador e o aparelho resumindo o transformador reduz a tensão os diodos a retificam o condensador atenua as variações e o regulador garante uma tensão estabilizada e contínua de 9 volts mas de onde vem a eletricidade que alimenta os aparelhos domésticos os fios da instalação são ligados à rede elétrica por meio do medidor que está ligado ao transformador do bairro e para alimentar o bairro ou a cidade inteira é necessária uma grande potência se quiséssemos transportar toda essa energia em 240 volts teríamos de usar fios condutores de diâmetro enorme para evitar seu aquecimento mas a potência transportada por uma linha é produto da tensão pela intensidade da corrente então para que a intensidade da corrente transportada seja razoável e os condutores da rede elétrica tem um diâmetro reduzido a tensão sai das centrais elétricas deliberadamente alta a distribuição de eletricidade se fazem corrente alternada para facilitar essas transformações da tensão todo equipamento elétrico é composto de condutores separados entre si por isoladores podemos observar neste circuito elétrico simples os fios metálicos que permitem a passagem da corrente entre o gerador neste caso duas pilhas e uma lâmpada fechando o circuito com certos metais como o cobre o ferro e o alumínio podemos ver que a corrente passa esses materiais são condutores já madeira o papel a cerâmica e mesmo o ar não conduzem a corrente eles são isolantes entre os materiais condutores e os isolantes existem outros como a água e o grafite que conduzem irregularmente a corrente elétrica eles se caracterizam por sua resistência se acrescentarmos cloreto de sódio ou sal de cozinha a água ela se torna condutora para entender a condutividade vamos observar um material isolante aumentado milhões de vezes nesta representação dos átomos e das nuvens de elétrons vamos imobilizar os elétrons e submeter o material a uma tensão elétrica os elétrons são atraídos pelo polo positivo da pilha as nuvens de elétrons se deformam os elétrons permanecem ligados a seus átomos ea corrente não passa esse material é um isolante elétrico no metal pelo contrário muitos elétrons ficam livres e se deslocam entre os átomos ligado a uma pilha o metal é submetido à tensão os elétrons livres se deslocam em direção ao polo positivo e a corrente passa graças aos elétrons livres os metais são condutores de eletricidade mas ao se deslocarem os elétrons livres se chocam contra os átomos provocando aquecimento se esse aquecimento for grande a intensidade da corrente aumenta quando a corrente elétrica utilizada numa instalação se torna muito grande os fusíveis sofrem elevação de temperatura se queimam e interrompem o circuito essa propriedade é utilizada para proteger as instalações elétricas domésticas ou industriais quanto mais intensa for a corrente elétrica levada por um fio condutor maior deve ser o diâmetro do fio para reduzir seu aquecimento a intensidade da corrente é expressa em amperes a espessura dos isoladores que separam os condutores é determinada pela magnitude da tensão elétrica que se utiliza eles desempenham um papel de proteção indispensável tanto para os seres vivos quanto para todo elemento que participa da instalação elétrica quando a tensão entre os condutores é muito grande pode produzir faíscas é por isso que as linhas de força aéreas que conduzem tensões muito altas e perigosas são instaladas com muito espaço entre si a segurança é garantida pela instalação de isoladores de vidro muito grandes os ferros de passar roupa desamassam os tecidos porque se aquecem antigamente o calor do ferro vinha do fogo por contato externo por contato externo ou por contato interno com a combustão das brasas garantida por aberturas de ventilação os primeiros ferros elétricos surgiram no início do século 20 mas só na segunda metade do século o uso do ferro elétrico tornou-se comum prático rápido e regulável ele foi cada vez mais aperfeiçoado e hoje em dia alguns modelos emitem jatos de vapor d'água o calor necessário para passar a roupa vem de um fio situado na base do ferro que é aquecido pela corrente elétrica mas não um fio qualquer se o fio for de cobre bom condutor de eletricidade a corrente percorrerá toda a extensão do fio sem aquecê-lo pois sua estrutura atômica não opõe resistência à passagem da corrente se o fio for de um material isolante como os plásticos a corrente elétrica não passa no ferro de passar roupa usa-se um fio feito de uma liga de ferro sua estrutura dificulta a circulação dos elétrons essa propriedade é conhecida pelo nome de resistência produz-se então uma forte agitação molecular que aquece o fio a energia elétrica se transforma em energia térmica alongando o fio na base do ferro aumentamos ainda mais o calor que ele produz a temperatura do ferro é regulada pelo termostato o termostato é constituído de um interruptor e de uma lâmina bimetálica situado perto da superfície aquecida por causa do calor a lâmina bimetálica se deforma aos poucos e acaba por provocar a abertura do interruptor quando a resistência não está sob tensão a lâmina bimetálica se resfria lentamente e volta à posição inicial finalmente um dispositivo dotado de uma mola faz com que o contato se feche de novo e o ferro volta a esquentar selecionar uma temperatura significa regular a distância que a lâmina bimetálica deve percorrer para abrir ou fechar o interruptor o tempo de aquecimento permite obter a temperatura desejada baixa para tecidos sintéticos média para a lã e alta para o algodão o aquecimento por indução está encontrando novas aplicações domésticas esta é uma bobina de tipo especial que não fica incandescente é o fundo da panela de aço que permite o aquecimento mas o aquecimento por indução é usado há muito tempo para fins industriais uma bobina é o centro do fenômeno da indução a indução tem muitas aplicações como no transformador composto de duas ou mais bobinas fixas e no alternador composto de bobinas giratórias e fixas uma bobina posta perto de um imã recebe o fluxo magnético criado por ele quando o indutor, neste caso o imã, começa a girar o fluxo magnético muda essa variação do fluxo cria uma corrente induzida na bobina o indutor pode ser uma bobina esta, percorrida por uma corrente contínua cria, como no caso do imã, um campo magnético quando a bobina gira o fluxo magnético que a bobina induzida recebe varia e aparece uma corrente induzida o indutor pode permanecer fixo desde que seja percorrido por uma corrente variável como nos outros casos a bobina induzida recebe um fluxo magnético variável e assim podemos observar novamente o fenômeno da indução se substituirmos a bobina induzida por uma barra metálica as correntes induzidas aparecerão nela no aquecimento por indução a bobina é percorrida por uma corrente alternada muito intensa a barra metálica apresenta então correntes induzidas tão potentes que a levam à incandescência na indústria os disjuntores de potência servem para proteger a rede elétrica e as máquinas nas residências todos os aparelhos e todos os circuitos elétricos devem estar protegidos seja por um fusível seja por um disjuntor certos disjuntores protegem também as pessoas são os disjuntores diferenciais mas de que perigos os disjuntores nos protegem? em primeiro lugar, dos curtos circuitos curto circuito é uma ligação acidental entre dois condutores de polaridade diferente neste caso, ocorre um aumento de tensão muito grande quando funciona normalmente a corrente elétrica circula no disjuntor em caso de curto circuito uma bobina detecta o aumento de tensão e cria instantaneamente um campo magnético então, uma alavanca é acionada e os contatos do disjuntor se abrem se a causa do curto circuito for eliminada o disjuntor volta a funcionar normalmente um outro risco é o de sobrecarga na verdade, cada circuito elétrico é feito para suportar uma certa intensidade se esse limite for ultrapassado e houver sobrecarga os condutores se aquecem e podem dar origem a um incêndio essa corrente de sobrecarga passa por um dispositivo térmico formado por uma lâmina bimetálica a lâmina bimetálica se deforma progressivamente sob o efeito da intensidade cada vez maior da corrente finalmente, ela atua sobre uma alavanca que provoca a abertura do circuito Numa casa, o medidor é ligado diretamente ao disjuntor do usuário o disjuntor também protege contra curtos circuitos e sobrecargas principalmente, quando a potência de todos os aparelhos elétricos ligados ao mesmo tempo ultrapassa a potência fornecida pela companhia de eletricidade Este disjuntor tem ainda um dispositivo diferencial O dispositivo diferencial protege as pessoas do contato com objetos metálicos eletrificados acidentalmente Como funciona esse diferencial? Em condições normais de uso a intensidade da corrente é a mesma nos dois condutores Em caso de fuga de corrente para a terra aparece uma diferença de intensidade entre os condutores O diferencial detecta essa diferença e provoca a abertura do circuito Para que essa proteção funcione os aparelhos elétricos precisam estar devidamente aterrados Em lugares úmidos é preciso ter mais cuidado e usar disjuntores diferenciais de alta sensibilidade Eles não garantem proteção absoluta mas limitam bastante as possibilidades de eletrocução Quando fazemos um imã girar diante de uma bobina fixa cria-se uma corrente alternada O número de idas e vindas da agulha por segundo nos dá a frequência da corrente que é expressa em hertz Na prática o imã é substituído por uma bobina Esta bobina percorrida por uma corrente contínua faz o papel do imã O campo magnético criado por ela é mais forte e permite obter potências muito maiores Se aumentarmos o número de polos do alternador sem mudar sua velocidade a frequência da corrente aumenta Para obter a frequência desejada basta adaptar a velocidade de rotação do alternador a seu número de polos Em geral a frequência é padronizada em 50 hertz Numa central térmica Numa central térmica a turbina imprime alta velocidade ao alternador Este comporta poucos polos por exemplo dois pares de polos para 25 giros por segundo Numa central hidráulica a velocidade de rotação é mais baixa e o alternador tem maior número de polos Estando a uma velocidade de 5 giros por segundo são necessários 10 pares de polos para obter uma corrente alternada de 50 hertz E agora você quer fazer uma descrição desse vídeo científico Ora, existem várias formas de se fazer isso Iremos mostrar uma dessas formas mas poderá ser uma variante dessa contanto que tem as informações que esse nosso modelo contém Ok? E no início, primeira parte nós vamos fazer com esse exemplo a identificação, a área e o título Então, inicialmente você tem que identificar-se colocar o nome do estudante qual é a sua turma qual é o seu número de inscrição, etc e identificar quem está fazendo quem é o responsável por isso Depois você vai identificar qual é a área da física que está envolvida se é ótica, eletricidade especificando também a sub-área ótica, geométrica eletrostática, eletrodinâmica ou física moderna Depois você vai criar um título para o vídeo você vai identificar ele Muitas vezes esse vídeo já tem a identificação você coloca o nome dele ou então você cria um nome que descreva as principais atividades realizadas no vídeo E depois, na segunda parte você vai colocar as informações científicas que você conseguiu coletar com aquele vídeo Aí nós sugerimos que sejam sete informações relevantes que estão relacionadas a fenômenos físicos ou de eletricidade, ou de mecânica ou de física moderna, etc cada parte da física Esse número sete pode ser um pouco menor pode ser um pouco maior dependendo do que o professor solicitar para você E lembre-se que é muito importante que as informações elas podem ser um experimento mostrado pode ser uma análise feita de um fenômeno físico uma demonstração, uma narrativa que esteja ligada à área da física Então, tudo que tiver um relacionamento com a física no vídeo você vai registrá-lo pelo menos em duas linhas de cada item E vamos colocar a seguir conceitos fundamentais da física Observe que nós fizemos sete itens um, dois, sete, sete Depois tem um A, dois A Cada um deles é referente a uma daquelas observações sua Então, você vai enumerar os conceitos leis, princípios, teorias da física que estão relacionadas a cada uma das informações que você coletou Então, ali ficam registrados a informação física a variação de temperatura com o comprimento do material, etc E qual lei da física é correspondente a isso Qual princípio da física Qual ideia da física está relacionada Você vai colocar referente a cada um deles E depois vai fazer uma avaliação Você vai avaliar o conteúdo para o seu programa da disciplina que você está fazendo Você vai avaliar a relação dos conteúdos vistos durante o vídeo E aqueles que fazem parte da sua disciplina regular Se você está estudando mecânica gravitação, eletricidade, etc Você vai fazer uma avaliação e relacionados Ok? Então, vamos à obra Vamos lá Aí fica a descrição No vídeo tem o modelo Ok? Ok? Obrigado.